Paloma Duarte e Bruno Ferrari são um casal apaixonado que tem uma história de amor que começou em 2011. E apesar dos anos que se passaram, a paixão entre eles ainda é tão intensa quanto no começo. Nesta segunda-feira, 30 de janeiro, Paloma compartilhou uma série de fotos emocionantes e cheias de romance com seu marido nas redes sociais, justificando sua ausência nos últimos dias. Em sua postagem, ela escreveu, sume no final de semana, motivos de amor. As fotos mostram o casal se beijando apaixonadamente à beira de uma piscina, enquanto a música, Can't Take My Eyes Off Off You, de Lauren Hill, toca ao fundo, dando um toque ainda mais romântico ao momento. Paloma agradeceu pelo registro desse momento tão especial entre ela e o marido, escrevendo, amei o registro da pegação.